Essa Tempestade A hora chegou, Deus determinou, já chegou o tempo de sorrir, levante a cabeça nesta hora, erga as mãos para o céu pra agradecer, come posse da sua vitória, sinta Deus agir em seus livros. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Chegou o momento de sorrir, mostre ao mundo quanto Deus é bom. O Seu Choro Tudo pode até durar, uma noite pra passar, porém amanhece o dia. Tudo tem limite, tem seu fim, uma noite não é nada, Deus tem pressa para agir. Erga o seu olhar após a luta, pela fé contempla agora, Deus agida em seu favor. Vitória completa, ouça o veredito, sua causa ele advogou. Levante a cabeça nesta hora, erga as mãos para o céu pra agradecer, tome posse da sua vitória, sinta Deus agir em seu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão. Porque Deus moveu a sua mão, chegou o momento de sorrir, mostre ao mundo quanto Deus é bom. Levante a cabeça nesta hora, erga as mãos para o céu pra agradecer, tome posse da sua vitória, sinta Deus agir em seu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque Deus moveu a sua mão, chegou o momento de sorrir, mostre ao mundo quanto Deus é bom. O Senhor Jesus está aqui, para batizar os seus fiéis, com Espírito Santo e com fogo, Fogo que foi visto por Moisés. Mas pra receber esse poder, não basta pedir e nem clamar, basta mandar glória para o céu. Porque a glória vem de lá, você pode começar assim, glória, 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 glória. Se você quiser pode aumentar, glória, glória, glória. O crente não liga pra postura, nem com a senhora Jezabel, ele se desliga dessa terra, pra ficar ligado com o céu. E daí pra frente é mais gostoso, a clora do céu invade a terra, o cristão se arma pra peleja, fica preparado pra guerra. Se torna um menino tão perfeito, sua noite se transforma em dia, golias nenhum bota defeito e a tristeza salta de alegria. E daí pra frente é só glória, 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 glória. E daí pra frente é só glória, 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 glória. O Senhor Jesus está aqui para batizar o Senhor, o Espírito Santo e com fogo. Fogo que foi visto por dois céus, mas pra receber esse poder, não basta pedir e nem clamar. Basta mandar glória para o céu, porque a glória vem de lá, você pode começar assim, glória, glória, glória. Se você quiser pode aumentar, glória, 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 glória. Acrescente um pouco de aleluia, aleluia, glorioso a glorificar. Quando o crente salvo glorifica, o inferno inteiro estremece, quando essa glória intensifica, glória que sobe, glória que desce. O crente não liga pra postura, nem com a senhora Jezabel, ele se desliga desta terra pra ficar ligado com o céu. E daí pra frente é mais gostoso, a glória do céu invade a terra, o cristão se arma pra peleja, fica preparado para a guerra. Se torna um menino tão perfeito, sua noite se transforma em dia, Goliás tem um bota defeito e a tristeza salta de alegria. E daí pra frente é só glória, 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 glorioso a glorificar. E daí pra frente é só glória, 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 glorioso a glorificar. E daí pra frente é só glória, 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 glorioso a glorificar. Quando tudo parece perdido Quando falta um ombro amigo O inimigo quer tirar proveito da situação Quando as portas estão todas fechadas E sentado à beira da estrada Você sente que todo o controle Fugiu de suas mãos Quando o certo parece o avesso E a alegria mudou o endereço Você tenta, porém, de si mesmo Não pode fugir E aí só existe um caminho É deixar Jesus agir sozinho Ele tem o controle de tudo E sabe agir Ele entra na história e muda o cenário E acerta aquilo que está errado O que está quebrado Conserta e põe no lugar Se o vaso trincou Ele faz novamente Ele tem oficina que conserta a crente E quem está carente de ajuda Ele vai ajudar Ele muda o perdido em achado E acerta o que está errado Quem partiu Sem destino e sem rumo Ele faz retornar Da derrota Ele faz vitória Ele muda o rumo da história E decreta com todas as letras Vitória em seu lar Se o inimigo roubou o que é teu Usurpando o que Deus te deu Ah, mas não vai ficar desse jeito Deus não vai deixar Ele vai devolver novamente O diabo não ganha do crente O diabo não ganha do crente A muralha que está em tua frente Deus vai derrubar Ele entra na história E muda o cenário E acerta aquilo que está errado O que está quebrado O diabo conserta e põe no lugar Se o vaso trincou Ele faz novamente Ele tem oficina que conserta a crente E quem está carente de ajuda Ele vai ajudar O diabo não ganha do crente Uma verdade, Zé Mas vou falar baixinho pra você Não abra a boca, fique caladinho, Zé Para depois de se arrepender Não adore a santa, tem cuidado, Zé Para o Senhor Jesus não entristecer A santa é de barro, ela se quer pra Zé E o barro nunca vai me atender Fala baixo, fala baixo Zé não fala algo pra ninguém Fala baixo, fala baixo A santa foi quebrada por alguém Eu não te disse, Zé, tenha cuidado, Zé Que o santo de barro não é Deus Depois não vai dizer que ninguém te avisou Que a santa era de barro e se quebrou Depois que eu lhe disse essa verdade, Zé Guarda tão somente pra você Tem muita gente adorando barro, Zé Se você divulgar, vou te prender Você que não é bobo, tem cuidado, Zé Adore a Jesus de Nazaré Pois ele tem poder Responde a quem clamar Morreu, mas ressurgiu e vivo está Fala baixo, fala baixo Fala baixo, fala baixo Zé não fala algo pra ninguém Fala baixo, fala baixo A santa foi quebrada por alguém Eu não te disse, Zé, tenha cuidado, Zé Que o santo de barro não é Deus Depois não vai dizer que ninguém te avisou Que a santa era de barro e se quebrou Fala baixo, fala baixo Fala baixo, fala baixo Zé não fala alto pra ninguém Fala baixo, fala baixo A santa foi quebrada por alguém Eu não te disse, Zé, tenha cuidado, Zé Que o santo de barro não é Deus Depois não vai dizer que ninguém te avisou Que a santa era de barro e se quebrou Depois não vai dizer que ninguém te avisou Que a santa era de barro e se quebrou Depois não vai dizer que ninguém te avisou Que a santa era de barro e se quebrou Diabo não tem medo de diploma Tem cara feia, põe o bicho pra correr Teologia é bom pra conhecimento Porém não é ruim pra diabo se render Porém o crente com o joelho no chão Jeju e oração, veja só como é que é No poder do nome do Senhor Faz diabo pra um inferno andando de marcha ré O crente valente é conhecido Não pelos pés e pelas mãos Mas é conhecido no joelho Foi que tem as marcas de oração É um vencedor e não vencido Foi que ele tem força e poder Se encontra pela frente o inimigo Ele põe o bicho pra correr Não tem nada Pra derrotar o crente Quando o medo tem a vida no altar Fica de castigo, fica amarrado Foi que derrotado já está Oração de crente é pior que dinamite Faz o inferno inteiro desabato O viver do crente é medido Através do termômetro da oração Quando não ora com certeza fica frio Ele sente o vazio Foi que perde a comunhão Oração é arma poderosa Foi que ela consegue até mover a mão de Deus Faz o crente fraco vencedor E cantar antecipado o hino de quem já venceu O crente valente é conhecido Não é pelos pés e pelas mãos Mas é conhecido no joelho Foi que tem as marcas da oração É um vencedor e não vencido Foi que ele tem força e poder Se encontra pela frente o inimigo Ele põe o bicho pra correr Não tem diá Para derrotar o crente Quando o medo tem a vida no altar Fica de castigo, fica amarrado Foi que derrotado já está Oração de crente é pior que dinamite Faz o inferno inteiro desabar Não tem diá Para derrotar o crente Quando o medo tem a vida no altar Fica de castigo, fica amarrado Foi que derrotado já está Oração de crente é pior que dinamite Faz o inferno inteiro desabar Oração de crente é pior que dinamite Oração de crente é pior que dinamite Oração de crente é pior que dinamite Vejo Deus agindo em sua vida Nesta hora Vejo Deus trazendo uma benção Pra você Aquele problema que parece Que insolvão Vejo Deus movendo sua mão Pra resolver Vejo um arrevolto em bonança E Deus acalmando a mar Eu posso ver tudo antecipado Com os olhos da fé Deus vai agir Deus vai mover sua mão Deus vai entrar em ação Porque a hora marcada chegou Vejo diante de ti uma porta se abrindo E você entrando alegre Porque a vitória esperada chegou E aí 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 Vejo Deus enxugando seu pranto Vejo um arrevolto em bonança E Deus acalmando a mar Eu posso ver E aí E aí Deus vai agir E aí 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 Tchau.